Fala pessoal, depois de muitos anos, finalmente voltarei a postar um show de stand-up aqui no canal Castro Brothers. E dessa vez será um show muito importante, pois será o nosso primeiro especial de comédia. O especial pré-natal, comigo Marcos Castro e Lucena D'Aulizio, que inclusive está com 9 meses de gestação. Daí o nome do show. Vai sair aqui, de graça, no canal dia 22 de dezembro. Então junte seus amigos, sua família, divulguem para todos, afinal a gente gravou esse material com muito carinho para cada um de vocês. Valeu e até dia 22. Está com sede? Está começando o UTC! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Qual o canal de TV por assinatura favorito do Nando? É o canal, bicho! Ai ai, vamos começar, né? Como é que você está aí, irmão? Comecei achando já meio engraçado, já fiquei preocupado. Não, aqui é um ambiente hostil, né? É hostil porque eu sou relativamente controlado nesse tipo de coisa. A última vez que eu vim aqui, faz muito tempo, eu me senti controlado, mas eu não estou me sentindo tão controlado. Mas agora a gente tem a nossa claque profissional, né? A gente tem o... Ele e o Isaú. O Isaú faz diferença. É! O Isaú, toda vez que ele ri, parece o início de uma música do Skunk. Não parece? Uau! Uau! Lambda-dum-dum-dum-dum-dum! Ah! Viu? Conheci a time toda vez! Ah! É difícil. Caralho, que barabinho! É bom, né? Eu pensei aqui e tive vontade de rir. Puto, é ruim. Não, e ele... Eu tô vendo que você tá interessado aí na agenda de shows dele. Eu vi que você tá querendo levar. Eu tô querendo pegar ele pra fazer turnê comigo. Cara, maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. É, legal. Em que shows o Isaú vai estar ao longo do ano? Mas você tá sábado e quinta. Isso. Eu vou estar no show do Nandiana. Nandiana. Depois do Rodrigo Marques. Depois o Roque me chamou pra lá no SPT pra fazer o novo do... Da... sei lá. Que que é? Eliana? Eliana e os Dedinhos vai ter um programa novo. É sobre educação sexual. A gente é aquela música, né? Tô usando o claque. Tô usando o claque. Não, o Carlos Alberto olha pro Isaú e chora, né? O Carlos Alberto... Faz a boca. Faz assim, ó. Pro Isaú. Faz assim. Por quê? É gatinho. Ele ri muito. Ele ri assim. Disso aqui? Sério? É. Que coisa... Ele abriu a boquinha... Se ele ver a máscara do Pânico, ele tá fudido, né? Ele ficou ouvindo o filme inteiro. Puta vida, Isaú. Mas tu já parou pra fazer um estudo cerebral pra ver se tu tem probleminha? Não. Eu também. Mas isso aí tem uma explicação. O que que é? Eu falei brincando. Eu não queria te bagoar. Desculpa. Não, tem probleminha sim, mano. Não tem um probleminha. Que medo. Mas ele tem um probleminha. Não, não tem, não. Às vezes podia ser aquele torrente dele. Torrente? Aquele que tu baixa? É isso. Aquele que tu baixa. Mais um... É uma... Que burrá! Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Essa aqui é... Essa aqui, olha... Se não fosse muito autocontrole esse agora, eu tinha ruizinho. Hum... Vamos começar. Tá. Qual dublador caía do céu? Hum... Tibum. Dublador? Não vou saber. Eu não sou bom de nome de dublador. É o... Eu sou bom de caídas, mas de dublador. É o... O Granizo Neto. Ah, o Granizo Neto. É, o Granizo Neto. Claro. Filho do Chico Granizo. Mas aí foi a mesma, né? É. Mas é uma família, né? Sim. Não dá pra o Granizo Neto ser filho de outra pessoa que não do Granizo. Sim. O Bruno Gra... Não, não dá. Não. Gramadeu. Gramado. Gramado. Tentei, né? Qual era o... Eu sou... Eu sou... Um modo fácil pra mim. Trocadilho. Qual era o ator preferido da Hebe? O ator favorito da Hebe? É. É o... Graciliano... O teu... Pô, o teu faro pra... Não, não vou fazer parecer. Vai parecer que eu tô falando do tamanho do teu nariz. Não, mas o teu faro pra... Ai, 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 ai! Ah, ah, ah! Acho que alguém caiu. Sim. Deve estar cantando Vanessa da Mata. Ai, 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 ai. É o Estênio Gracinha. Estênio Gracinha. Você tava farejando você mesmo. Ah, tá bom, mas você sabe que quem fez o site da App... Quem fez? Quem fez? Quem fez o site da App? Você não sabe quem fez o site da App? Não sei quem fez o site da App. O Webdesign. Ah, claro. Vai ser bem difícil isso. Vai ser bem difícil. Eu pensando aqui que... Agora é hora de fechar, vai. Vai. Boa. Eu tava pensando que ia ser duas palitas. Olha como diz, né? São duas sanfonadas e o forró acaba. Já ouviu essa? Essa é muito boa. É maravilhoso. Sabe o que eu gosto também? Quando o cara brocha, diz que ele tava jogando sinuca com a corda em vez de um taco. É boa demais, né? Eu gosto dessa. Duas gaitadas e o Júlio faz cocó ricó. É. Essas são muito boas. Essa me faz rir mais. Duas balançadas na rede, o bairro não dorme. Dois pedaladas de seta. Ah, é? Dois pedaladas? Dois pedaladas de corrente, sabe? Tô conseguindo botar o autocontrole aqui agora. Não tem nenhuma pra te falar dessa, tu acredita? Deixa eu ver. Dois batuques no pandeiro e a roda de samba, cara. Dois batuques no pandeiro e a roda de samba, cara. É boa demais. Duas boquinhas ele faz ai ai. Ai 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 ai. Nossa senhora. O vocalista do Paralambas pediu uma coisa emprestada pro humorista. Sabe o que o humorista disse pra ele? Nando ouviando. Nando, Nando, Nando. Somos mais íntimos do que você sabe, né? Hã? Somos muito íntimos, sabe? Eu sei o que você vai falar. Muita gente não sabe. Eu sei o que você vai falar. Muita gente não sabe. Mas eu e Nando... É, já. Inclusive, já dividimos a mesma capa. Filha da puta. Eu tô fazendo um buraco. Eu fiquei rindo agora. Eu sei o que ela vai falar. Ela vai dizer que nós tivemos na mesma cama. E a gente teve a cama do Marcos que ele comprou. Eu... Eu me atrevo a dizer que você usou a cama antes mesmo do que eu. Antes do Davizinho ser feito, eu tava tentando fazer gente em janela. Você já estava tentando... A mesma cama. Foi aquela cama do que ele comprou. É tipo o Carlos Alberto, né? A mesma cama... Vamos explicar isso pras pessoas só. Que o Marcos Castillo dividiu um apartamento. Ele tinha uma cama que ele comprou. Ele não tinha usado ainda. Tava no plástico. Aí eu transei umas vezes em cima dela. Aí ele veio buscar a cama. E levou lá pro Rio de Janeiro pra casa dele. Entendeu? Então essa é por isso que ela... Entendeu? Nós transamos na mesma. Na hora que eu vi que ela começou a falar. Nós estamos íntimos. Eu falei. Ela vai falar da cama dela. Ela vai falar da cama dela. Que eu transei na cama dela. Ela falou. Quando ela começou a armar que era na mesma. Eu falei. Não. O meu nome é Marcos. E... Eu gosto muito de conhaque. Algumas pessoas me chamam de Marconha. Eu vou pegar uma agora. Nandô. Eu. Saudações de Yuri Salvador e Pedro Pan. Esses amigos em comum. Você é amigo dele? Pô, muito tempo. É mesmo? Se retira daqui. Tá bom. Eu gosto muito dos dois. Não. São maravilhosos. Ontem mesmo eu mandei uma mensagem pro Pedro. Que eu vi um negócio na internet. Que era a cara dele. É. Que era um negócio falando do... Do... Do bolo. Que o lobo-guará. Você viu isso? Não. Ele é exatamente o contrário do bolo de cenoura. Porque... O lobo-guará. Ele é em cima. Morronzinho. Embaixo, claro. E o bolo de cenoura... Não. É o contrário. É o bolo de cenoura em cima. Você entendeu? E sabe o que é mais incrível? Qual é bolo e o outro é lobo. Ah! Ah! Caramba! Não é maravilhoso? E eu converso muito com... É. É o bolo. Lobo-guará. Sim, sim, sim. Lobo-guará. Exatamente. Engraçado que quando eu conheci o Pedro Pan, a gente gostava de criar heróis com poderes inúteis. Ah, eu adoro fazer isso. E aí a gente chegou... Mas isso tem muito tempo. A gente criou o... Hum... Calma, calma, calma. Esse aqui... Eu adoro isso. Você vai me quebrar. Eu já vi que o cara disse tudo antes que ele tá... Ele disse, a gente preparou esse em casa. Sabe aquela... Não, mas isso é real. Isso é real, Pedro. É o In-Yun. Ele tem o poder de se teletransportar pra qualquer lugar do mundo onde ele já esteve. Fraqueza. Ele mora na Coreia do Norte. Ah! 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 Muito bom. Muito bom. Muito bom. É bom pra caramba. Maravilhoso. Eu tenho os heróis também. Posso te lançar os heróis? Pode, pode, pode. Ah, que maravilha. Tem os heróis que eu tava preparado pra usar agora. Ah, não acredito. Calma, fica aí. Tá bom, tá bom. Já tem que ir aqui, não precisa nem cortar. Pô, ele vai lançar ultimate em mim já. Vai lançar ultimate. Poxa, eu tenho aqui os heróis. Olha aqui, ó. Que eu tô fazendo faz um tempo já uma liga de herói. Caraca, tem mesmo? Tem vários aqui, olha. Eu tenho... Eu gosto de herói, mas ele tem uns poderes diferentes. Sim, sim. Não dá pra chegar concorrendo com a Marvel. Verdade. Porque a Marvel já tá monopolizada no mercado. Sim. Então você tem que pegar outra categoria de herói. Então eu peguei a que você pegou, que é o herói com poder merda. Beleza. Que é o poder que às vezes é legal, mas ele também tem... Sim, sim. Quero ver, quero ver. Esse aqui, ó. O cara que voa, mas voa abaixo. É dois metrinhos só aquele cara. Levita. Não, não, ele voa. Ele é o homem galinha que chama. Homem galinha. Ele voa, ele tem que ir tipo, ah, vou salvar outra cidade. Ele vai pra uma estrada, porque ele não consegue subir o morro. Pode ter uma variação dele. Ele voa, mas só dentro de aviões. Esse é bom também. Ah, mas esse é bom que flutua. É verdade, é flutuado. É bom ele ser você desse. Tem a imunidade à 13ª bala. Ah... Fraqueza, você morre. Mas a 13ª bala, ela não vem. Putz! Pô! Cara, isso é muito bom. Aí você tá me ganhando, hein, cara? Não, rapaz. Isso aqui é trabalho, pô. É bom de ser no médio. E eu fiz o primeiro... Eu tenho orgulho disso. O primeiro super-herói analfabeto do mundo, que é o B de vingança. Essa é pra quem usa o Windows. Quando o Nando tá precisando de ajuda, tá tenso ali, mexendo no Windows e tal, qual é a tecla favorita dele? Que ele aperta com vontade. Ele mete um F1. E aí, Sudarty? E aí, desculpa. Não é a zoeira, não. É só porque eu... A zoeira. Ih, é verdade. Mas não era isso, não. É porque eu tinha uma ca... Vocês estavam falando de heróis. Aí eu tinha uma camisa que eu adorava que era de poderes escrotos, assim. Ah! O... Aí tinha uma... Vamos lá. Que era... Esse aqui eu achei maravilhoso, ó. Um segundo de super-força. Aí o cara levanta o carro... Morre logo devagar. Pô, é maravilhoso. Um segundo é foda, né? Super slow-motion. O cara anda mais devagado... Mas esse aqui, um segundo de super-força, é tipo quando cai um guarda-roupa em cima do filho. Essas histórias que você vê na TV. Não, que a pessoa fica... A mãe fica forte... E tira... Ah, tirei um Opala do meu menor, sabe? E daí... Já viu essas histórias que dá no jornal? Cara, você tem os heróis, mas eu tenho um negócio aqui que eu vim anotando há um tempo. Hum? Que são restaurantes... Eu gosto muito de comer. E eu detesto uma certa breguiça, por exemplo. Você vai no Paris 6. É uma parada brega. É brega. Eu queria fazer a rede Bangu 6. Bangu 6. Sim. Você já entra, já tira um mugshot... Pá! Aí já vai ali pra tua cela. Aí você vai sentar... Você não senta sozinho, você senta com mais 60 pessoas... Aham. Num lugar tipo aqui, assim. Não, é fechado. Fechado. O nome dos pratos. Ai, não, calma, calma que eu não tô preparando. Tipo, entrada. É... Dadinho de tapioca é o caralho. Meu nome é... É, tem que pensar no resto. Tem que pensar no nome. É, Zé Pequeno de alguma coisa. Aí, sei lá, Mané Galinhada, entendeu? Mané Galinhada. Vai ter um... Nem um, nem outro. Tem uns negócios... De pessoas famosas... Exato. Aí o... Tem... Se você mandar... Se você realmente mandar mal. Tipo, tiver sendo insolente e tal. Tipo, tá com uma solitária. Aí tu fica comendo sozinho. Ah, dá? Mas isso é ruim? É. O que que é mandar mal? Acho que devia ser um local VIP mesmo pra comer. Pra... É, pra ser um... Tô pensando como um negócio. Vou anotar aqui. Tô pensando como um negócio. Solitária é VIP. Não vai ter que o cara vai se tratar mal. Isso vai acontecer no teu empreendimento. Entendeu? Não sei, porque os guardas são... Você já viu? Ah, entendi. Os caras são estilo... Eles são porrada mesmo? Você pode corromper. O que que tem de comida nesse lugar? Que não é... O presídio não é visto sempre como um lugar muito gostoso de comer. Então, mas essa é a ironia. A comida vai ser muito boa. É mesmo. Porque as pessoas tem que querer ir, né? É isso. Então... É. Não pode ser... Um negócio... É, uma gororoba. A galera... Você vai ver os paulistas. Os paulistas vão fazer... Eles vão lá em cima com as pernas voando pra jantar. Será que vai ser preso? Vindura as pessoas, jantar... Vocês viram isso aí? Ridículo isso. Vai ter, cara... Anota uma ideia aqui a minha, do Patrick e do Camejo aí, tá? Que é o parque de diversão da Cracolândia. Parque. Beleza. Tem a montanha-russa da depressão. Você começa a benzão e fica... Entendeu? Tem várias coisas. Gostei, gostei. Mas depois a gente fala sobre isso pra unir as franquias. Dá pra fazer... Cara, o Burger Joyce, em vez do Burger Joint, pra... É só nome de prato com Joyce. Então vai ser Joyce Hasselman... O... 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 É só nome... Só nome... Tem muita gente... Ai, é muito ruim esse restaurante. Todos os paulistas... Esse vídeo é muito ruim. Eu não sei se esse tipo de... Eu não sei se esse tipo de... Matilde falou um... Ele falou um super-herói. Perdeu, pai. Essa ideia... Ah, é uma ideia que quando é muito idiota, assim, é difícil fugir dela, né? De não achar engraçado, assim... Porque... A irmã do Nando... Odeia a namorada dele. Porque ela é uma macunhada. Sabia que a gente tem muito mais em comum do que você imagina? Hum... Você é muito mais íntimo de mim do que você imagina? Você estudou na adventista também? Não, mas eu... Dormiu na mesma cama. É, você dormiu na mesma cama... Não? Eu fui aluna do Pedro Pan. Hum... É. De quê? Ele tá dando curso de... Ele deu curso de... Doença? Dá curso de doença? Ele dá curso de... Não, ele dá curso criminal. É, criminal? Fica denunciando todo mundo e a gente fica... Ah, você foi lá, fez o curso dele... Entendeu? Você fez o curso dele? Sim. Então, se eu sou ruim... Pedro Pan... E o Marcos Cage também, porque... Não, eu... Só dizendo. E também... Ah, não posso... Calma aí, que eu tô começando a fraquejar aqui. Querendo rir, sabe? Ficando rir. Não, não. É... Nós dois. Apertamos F1. F1. Eu tenho uma coisa boa pra te falar também. Me fale. Apesar de apertar... Nós dois... Damos pausas estranhas. Ai! Então, nós estamos parecidos em várias coisas. F1... Tudo isso. Sabe que eu... Às vezes eu acho que a galera do meu vídeo do YouTube... Fica muito me perguntando mesmo, assim... Se eu gosto de Fórmula 1... Fórmula 1 o tempo inteiro. Fórmula 1... Fórmula 1... Eu não gosto de Fórmula 1. Chateadíssimo, porque, né? É massa. É massa, né? Massa, é. Ah, então... Eu não gosto de YouTube. Vamos ler umas coisas aqui? Qual comediante que fechou especial pra Gal Costa? Gil Frente. Diogo Portugal. Portugal. Hummm... Eu não gosto tanto dessa aí. Tem melhores, tá? Não fica desmotivado, não. Qual cantor está sempre querendo uma bebida? MC... Kevinho. É que você... Você ama muito. Você ama muito. Aí eu vi. Você riu? Aí eu perdi você já. Você nunca me perdeu, Nando. Mas eu tô sempre aqui pra você, tá? Tá bom? Eu queria tanta piada pra contar. Ai, calma, calma, calma. Vamos jogar lá o Fórmula 1? O que que você riu? Não quer rir? Não quer rir? Porque eu sou idiota! Tudo, mãe. Qual é a banda favorita do Nando? É o Nickelback. Ai, 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 ai. E aí, ó. Tô procurando aqui um negocinho aqui, ó. Que eu tô... Ah, aqui. Isso aqui eu tô fazendo pro meu filho também os heróis, né? Então eu tô... Ah, meu Deus. É, agora eu e ele entramos juntos nesse universo, sabe? Caraca. Você vai gostar muito, Lex Luthor. Eu tenho vários... Vários heróis aqui. Eu achei graça de mim mesmo. É a pior coisa que tem. Quando você falar a coisa é engraçada. E aí você fica envolvido com a pessoa. Agora eu não... Tá. Fica de lado. Os heróis, tá? Sim. O Sniper é foda. É foda. Ele com o radar ligado ali e pega. Ó. Matheus, eu te conheço há muito tempo. Você sabe, né? Pois é. Eu era menino cheio de sonhos quando eu te conheci. É. Era menino cheio de sonhos. Tudo aí. Joystick violão. Tocando. Cabelos ao vento e tudo mais. Cabelos ao vento. Ao vento. Mas isso não faz falta nenhuma também, tá? Você tá muito bem assim. Ah, obrigado. É, olha só. Eu fiz os heróis e eu percebi, né? Que você tá vendo esse negócio da saga dos heróis? Que tem um grande segredo pra fazer, né? Que você não precisa inventar um herói totalmente do zero. Você pode pegar as coisas que existem no mundo dos heróis e subverter, entendeu? E fazer o contrário do que é. Porque daí você tem outro herói. Tipo assim, eles têm o Homem-Aranha. Eu tenho o Aranhome, entendeu? Que é diferente. Porque o Homem-Aranha foi um cara que foi mordido por uma aranha radioativa e ficou com os superpoderes. E o Aranhome não. Ele é um cara radioativo que deu uma mordida na aranha. Aí a aranha ficou com os poderes de um cara normal. Ela é advogada. É a história da aranha advogada que foi mordida por um cara radioativo. Aí... Entendendo esse processo de fazer o contrário, a gente acaba conseguindo fazer uma usura de produção. Porque eles têm o Fera, eu tenho o Manso. Eles têm o Coisa, eu tenho o Troço. Eu tenho a Vó Verini. Sai as agulhas de crochê, ela faz uns descanso de panela. Tem o Motoqueiro do iFood, Fantasma. Tem a Mulher Gatunete, que ela te salva e instala 40 canais. Tem o Homem de Ferro Velho. Tem o Capitão América do Sul, que o Capitão América é o Estado, deu uma vacina e ficou com os superpoderes. O Capitão América do Sul, o Estado tá sugando ele e ele tá fraco. E o último que eu gosto é o Garoto Picolé, que ele não quer mais ser super-herói, que ele cansou. Porque ele tá de saco cheio de combater o crime com um palito enfiado no cu dele. E aí ele perdeu. E aí é isso. Segura, 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 segura. É só isso. Ganhei? Qual comediante vai em todos os shows dos dois irmãos? É o Nando Viana Júlia. Vai ser difícil. Não, não é não. Não é não? Não é não. Eu vou rir mole. É mesmo? É que eu te acho engraçado. É mesmo? Então é tu? Segura, que a gente tem fita pra rodar aí. Fita! É, tem fita. Lê um negócio pra nós aí, pra gente não perder rápido, entendeu? Não ter usado essa merda. Vou ler, vou ler, vou ler. Lê um bagulho pra nós, ó, pra gente não perder. Ficou bonitinho, né? Parece que tá uma fogueirinha de São João. Ficou bonitinho, né? Ficou. Qual produto de limpeza que matava muita gente? Putz. O produto de limpeza que matava muita gente. Hã? É o amoníaco do parque. Amoníaco do parque. Mas matava gente, né? Matava gente. Porra, matava. Inclusive o amoníaco só desmaia, né? O amoníaco só desmaia. É mesmo? Não é? Eu não sei, eu não tô sequestrando muita gente ultimamente. Eu tô... Eu tô vivendo mais a minha vida, São João. Ah, eu vou fazer mais um super-heróis aqui, ó. Trouxe um super-heróis aqui, ó. Caraca, eu quase agora tive um... É, deixa eu ver só essa aqui, ó. Isso aí, amoníaco. Essa aqui é uma foto da senhora que tirou comigo pro Rodrigo. Ó, tá aqui o guardinho. Ah, que bonitinho. Bonitinho. É, senhora. Só vários heróis que tem aí? Eu tenho vários. Quantos heróis você tem? 100? Não, não tem tudo isso, né? Eu tenho uma coisa de 15, 20, ó. Aqui, ó. Eu tenho o super-herói... O crente, né? Porque eu acho que os crentes não estão representados no mundo dos heróis. Porque você vê muito herói aí de... O Thor é Deus na religião, que nem tem mais a religião. É verdade. E os crentes que tem pra caralho não tem herói crente, entendeu? Então eu fiz o crente, o capitão crente, algum nome crente aqui. O sangue de Jesus tem poder, né? Então ele usa já, já faz tudo... Ele usa o sangue de Jesus? É que dá o poder pra ele. Tá, sim. Que era o caso... O caso da ceia. O caso da ceia. É a transmutificação. Que é o vinho para... O que, querido? Perdão? Transmutificação. Entendi. Do vinho e da hóstia. Tá certo, tá certo. Tá, mas aí eu tenho o Agiota Man. Esse é bem brasileiro. Não, ele é herói na primeira temporada. Mas se tu não pagar ele, ele volta de vilão na segunda. Entendeu? Ele tem um... Ele tem a segunda temporada que ele vem de anti-herói. Ele é anti-herói. Ele quase me pegou uns três meses atrás. É mesmo? Puta... Mas aí eu consegui pagar ele. Conseguiu? Quase que ele... Ele tem um lapo lá em Realego quebrava. Você conhece esse aqui que é o... Quebra as pernas aí, impressionante. O capitão Colt, também? Capitão Colt. É, porque eu tenho muita Colt também. Eu acho bom representar pra achar um jeito de distribuir, né? A galera pegar. Capitão Colt, ele é um herói que ele... É um herói mesmo. Tem um uniforme, tem os poderes. É mesmo? É, só que ele não tem inimigos. Porque o maior vilão tá dentro de você. Capitão Colt. Aí eu tenho também o... Engraçado... Você quer fazer? Quer ler uma aí? Não, não. É que eu acho engraçado esse último herói aí que tá dentro de mim. O maior vilão tá dentro de mim. O maior vilão realmente tá dentro de mim também. Que é a comida que eu como. Ela é a vilã? É a grande vilã aqui. Não é vilã, não. É, tá parando meu coraçãozinho. Tá parando meu coraçãozinho. Tá parando meu coraçãozinho. Tá parando meu coraçãozinho. Tá puxando meu coraçãozinho. Já tá na veja, tá segurando aqui. Ai, o coraçãozinho tá paradinho. Ele tá aqui assim, ó. Puxando aqui, ó. Na finaleira? Tá fugindo do coração? Já é. Tá merda. Tá uma merda o coração. Mas você já parou pra pensar de não comer tanto? Porque às vezes a comida, ela tá entrando em você, mas ela não tá entrando sozinha. Não é que o pernil tá arrastando e entrando na sua boca, entendeu? Você tá botando um pouco de culpa na comida, mas eu acho que você tem que dividir essa culpa. Dividir. Eu não tô querendo falar que você é... Que é só 100%. 100%, mas também não é só ele. Não é? Vamos? Faz todo sentido. É, é, ué. Vou pensar sobre isso na minha vida. Eu acho que eu ia ficar muito assustado se eu tô deitado no meu quarto, eu olho pro lado e tenho um bolo de chocolate fazendo assim. Tentando chegar perto de mim. Não é? O que é isso? O que é esse rocambole aqui, né? É, eu e essa estreca. Você tem coisa aí? Tenho. O que o comediente faz no carnaval? Não. Ele... Tem muita coisa que o comediante faz. Faz show com uma cidade e o cachê que ele ganha ele paga a casa. Não. Isso é uma coisa da carreira mesmo. Deixa eu ver, o que o comediante faz quando vai na cidade? Quando faz carnaval? Quando faz... Não, quando faz no carnaval. O que o comediante faz no carnaval? Ele bloca, pula, pula... Não sei. Ele... Faz estandarte comedy. Ah, tu acredita que eu tinha lido essa e não soube responder? Acabei de olhar pro chá e esqueci. Eu baixei. Ah, tá aqui, baixei. Depois eu vou nessa. Aí você pegou ela, falou e eu não consegui responder. Porque eu não sei... Por que será, né? Eu não tenho ideia. Aí é aquela coisa da 50% de culpa também, né? É... Comigo é comida, com você é outra coisa. É o beck, ele não vem aqui. Olha... Filha da puta! Filha da puta! Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações. E tchau!